Foi com grande estranheza que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a informação de um desdobramento da Operação Seródio no que diz respeito a contratação de um serviço de raio-x para a rede de urgência do município. A gente precisa informar que essa contratação se deu nos moldes da Lei 13.992, que permite a dispensa de licitação. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Saúde teve toda a cautela de fazer uma cotação e encaminhar proposta para vários serviços que teriam condição de fornecer esse tipo de serviço. Somente essa empresa demonstrou interesse nessa contratação. O serviço não é um serviço de contratação de raio-x, é um serviço que abrange a contratação de pessoal, a locação de equipamentos e o fornecimento do raio-x, além dos equipamentos de proteção individual, todos pela empresa, foram realizados mais de mil procedimentos, tanto no Hospital de Campanha, como no Hospital da Zona Sul. Então, todas as informações que foram solicitadas à Secretaria Municipal de Saúde foram prestadas à Polícia Federal. Então, realmente, assim, nos causa uma estranheza a forma como está sendo colocada essa operação, onde nós percebemos que não houve nenhuma irregularidade, nenhum desvio de finalidade, e a finalidade ao qual se destinou esse tipo de contratação, ela foi atingida.